Você sabia que existem animais que conseguem regenerar uma perna, um braço e até mesmo a medula espinhal se ela for ferido? Vamos conhecer nesse vídeo de hoje alguns animais com esse poder de cura real, tal como o Wolverine, né, do X-Men. Então se vocês quiserem se manter por dentro dos nossos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira sobre curiosidades da biologia, das ciências, sobre comportamento animal, sobre comportamento humano e também sobre as plantas, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar os sininhos para receber as notificações dos nossos vídeos, para ficar sempre por dentro daquilo que está saindo aqui. Quem nunca ouviu falar ou mesmo viu, né, uma lagartixa perder o próprio rabo quando ela é atacada por um gatinho? Essa habilidade das lagartixas, ela é chamada de autotomia. A autotomia, ela consiste na amputação voluntária de certas partes do corpo e isso é uma estratégia de defesa secundária presente em certos grupos de animais. A autotomia caudal, que é isso que a lagartixa faz de separar a própria cauda, consiste na habilidade que algumas espécies de lagartos, de serpentes e de salamandras que elas possuem, de libertar totalmente ou então a parte da sua cauda quando submetidos a situações de ameaça, normalmente ataques de predadores, né, que vai aumentar as suas chances de fuga e de sobrevivência caso ela abandone essa cauda. Na maior parte dos casos, a cauda, ela vai se regenerar, porém, com um tamanho, com uma forma e também com funções um pouco diferentes da cauda original que ela perdeu. Por mais que a autotomia, ela vá ser vantajosa para a sobrevivência do animal, ela afeta alguns aspectos relevantes para o lagarto, para a lagartixa, né, como, tal como o seu desempenho locomotor, como é que ela se move, porque a cauda desse lagarto, da lagartixa, também ajuda na sustentação do corpo, em como ela se move. Essa estratégia de perder partes de um corpo voluntariamente, ela envolve certos custos para o animal que está perdendo essa parte do corpo. Um exemplo aqui pode resultar na diminuição da taxa de crescimento durante esse período, né, em que a cauda está se regenerando. Isso diminui o sucesso reprodutivo daquele animal. Também pode levar a perdas de reservas energéticas, porque ele precisa gastar essa energia para recuperar a cauda que ele perdeu, né. E também, em alguns casos, a perda do status social. Lembrando aqui que a gente já fez vários vídeos falando da importância da socialidade, que eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, sobre os comportamentos, e como é importante ser visto, ser bem visto pelos outros indivíduos dentro de uma rede, né. Então, aquele animal que sofreu uma perda de uma parte do corpo, pode perder o seu status ali dentro, que vai afetar a sua reprodução, o seu bem-estar, a sua saúde, né. Mas, será que existem animais que realmente conseguem regenerar os membros inteiros? Porque a gente falou aqui de alguns que conseguem perder um pedaço da cauda e cresce de novo. Mas eles perdem um braço, eles perdem uma perna, se houver um rompimento da medula espinhal. Será que existem também mamíferos que conseguem fazer essa regeneração? O primeiro grupo de animais que a gente vai falar que tem essa habilidade de regeneração, e é o mais conhecido de todos, é a salamandra. Entre os anfíbios, uma espécie, particularmente, vai se destacar pelo seu grande poder de regeneração, que é o famoso axolote mexicano, a ambistoma mexicano. Vai aparecer aqui a fotinha super fofinha desse bichinho, que as pessoas costumam criar ele em aquário. Essa simpatiquinha lamandra, ela é capaz de regenerar os seus membros que forem amputados, tanto órgãos como tecidos. Esses animais, quando eles perdem uma extremidade, ela consegue regenerar todo esse órgão perdido em questão de semana. Ela tem a capacidade de recuperar todos os seus ossos, músculos e nervos também, exatamente como eles eram antes de serem amputados. Há cerca de 150 anos que os pesquisadores vêm criados nessas salamandras em laboratórios, para poder compreender melhor e aplicar esses extraordinários processos biológicos que as salamandras têm na medicina humana, para poder auxiliar nas reparações de lesões do cérebro e também da medula espinhal. O axalote, ele vai ter essa habilidade de reparar inteiramente a sua medula em qualquer etapa que ela tenha sido rompida. E também elas são capazes de se regenerar sem deixar nenhuma cicatriz no corpo. O sequenciamento de DNA da salamandra revelou que elas têm um dos maiores genomas conhecidos. O anfíbio nessa salamandra, ela tem 32 bilhões de pares de base de DNA. Isso em comparação com o nosso DNA, nós temos somente 3,2 bilhões de pares de base. Ou seja, ela tem um DNA 10 vezes maior do que o nosso. Um estudo publicado na revista Nature propõe que o sequenciamento do genoma da axalote será uma poderosa ferramenta para poder estudar a base molecular de como é que ocorre a regeneração das extremidades e também de outras formas de regeneração. Entendendo como acontece no genoma deste animal, pode se extrapolar para outros grupos, pode se testar, fazer experimentos com outros animais. E até mesmo com o ser humano depois de várias etapas de pesquisa, né? Desenvolver medicamentos e outras formas de tratamento. A médica L. Tanaka, do Instituto de Pesquisa de Patologia Molecular de Viena, ela cria em laboratórios uma das maiores populações de axalotes. Ela é parte da equipe que conseguiu revelar as sequências genéticas do animal, que permite aos pesquisadores identificar quais células são as encarregadas de reiniciar o processo de regeneração. E também elas foram responsáveis por descrever os circuitos moleculares que vão controlar esse processo. E para entender detalhadamente como é que funciona essa regeneração e também por que esse processo é tão limitado para a maioria das espécies conhecidas, os estudiosos precisavam ter acesso aos dados genômicos desse anfíbio, né? Para poder estudar como é que ocorreu a evolução e também essa regulação desses processos. Para saber por que nós, humanos, por exemplo, não conseguimos fazer isso que elas fazem. Um estudo dos pesquisadores do Margaret Institute for Research dos Estados Unidos, ele analisou como é que os embriões da salamandra usam o seu DNA ao longo de 17 estágios de seu desenvolvimento e eles encontraram um padrão de expressão de genes muito peculiar. Existe uma alternância entre as fases de crescimento da salamandra que alterna entre alguns períodos em que os genes estão ativos e períodos que são caracterizados por uma relativa estabilidade, né? Um padrão de como é que os genes estão se expressando. Nesses três estágios de vida analisados pelos pesquisadores, eles encontraram, né, os picos de expressão gênica. Na primeira vez em que o genoma foi ativado, foi quando o intestino do animal começou a se formar e se constituir e também quando ocorre a formação do sistema nervoso. Os cientistas teorizaram que, quando a salamandra está reconstruindo partes do seu corpo, o anfíbio mexicano, ele deve apresentar um padrão de expressão dos seus genes similar ao desses três estágios embrionários. Acredita-se, né, que a regeneração dos membros de um axolote adulto, ele se parece muito com o início desse processo do desenvolvimento embrionário, diz o pesquisador Jeffrey Nelson, o principal autor desse trabalho. Mas, e os mamíferos, e nós mamíferos, né? Nós conseguimos regenerar partes do corpo perdido, como os anfíbios são capazes de fazer? Um estudo que foi publicado na revista Nature em 2012, ele descreve um mamífero que consegue regenerar novos tecidos corporais quando ele sofre uma lesão. E esse mamífero que consegue fazer isso é um ratinho africano, o Acomis wilsoni. Ele pode ser um modelo importante para os estudos médicos de regeneração. Esse ratinho africano, ele parece regenerar o tecido do ouvido da mesma maneira que uma salamandra regenera um membro que foi perdido por um predador, disse o Ashley Seifert, a pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Biologia. A pele, os folículos capilares, a cartilagem, tudo regenera. Porque se vocês lembrarem do processo de autotomia caudal que acontece nas lagartixas, por exemplo, ela não regenera tudo. As salamandras conseguem fazer isso, que é uma característica extraordinária. E nós, encontrar um mamífero que é capaz de fazer isso, de regenerar a pele, os folículos e a cartilagem, é algo muito extraordinário, né? Que não se conhecia antes. E também, nós, mamíferos, nos outros mamíferos, né? Nós formamos um tecido cicatricial, que é a cicatriz, né? Que fica quando a gente regenera uma parte. E no caso do ratinho, não fica essa cicatriz. O ratinho, ele consegue regenerar tecidos do seu corpo principal, né? Ao longo do seu corpo, quando ele está ferido. Mas com maior limitação. Ele não consegue regenerar totalmente as estruturas, tal como ele faz quando acontece algum ferimento próximo à região dos seus ouvidos. Nas costas, os folículos capilares e a pele, elas vão se regenerar. Mas o músculo abaixo da pele não se regenera, diz a pesquisadora. E como é que essa habilidade especial desse ratinho, ela foi descoberta, né? A Seyfried, ela estudava a cura sem cicatriz dos anfíbios. Quando uma colega dela disse pra ela que um pequeno roedor, que ela observou na África, parecia ser capaz de fazer autotomia, né? Que é essa perda de uma parte do corpo quando é ameaçado por um predador. E como a pesquisadora sabia, né? Que essa capacidade é muito rara em mamíferos. Que ela tinha ouvido apenas falar que alguns roedores poderiam abandonar a sua própria cauda quando ameaçados. Saber que existia um ratinho que poderia perder a própria pele era algo extraordinário. E ela foi lá atrás pra poder saber mais, né? Ela foi até o Quênia pra ver os ratinhos com seus próprios olhos, né? E em Nairobi, a Seyfried, ela foi capaz de documentar, então, o primeiro caso conhecido de autotomia de pele de um mamífero. Mas o que mais chamou a atenção dela era como ela conseguia se regenerar. Era como o ratinho, né? Conseguia se regenerar. Quando ela fez a biópsia, né? Dos ratinhos, ela percebeu que eles tinham habilidades regenerativas muito maiores do que aquela que as lagartixas têm, por exemplo, né? Eles conseguiam regenerar os tecidos do ouvido através da formação de uma estrutura que é chamada de blastema. Esse blastema que se forma é o mesmo tipo de processo que as salamandras usam quando elas vão regenerar um membro que foi amputado. Nesse vídeo de hoje, nós vimos alguns animais, né? Que eles têm essa habilidade de se regenerarem. Tal como alguns heróis fazem, né? Assim como o Wolverine, por exemplo, né? Que a gente acha que essa habilidade de regeneração é só uma coisa das séries, dos filmes, né? Só que, ao contrário desses personagens, né? Que nessas histórias eles conseguem se regenerar sem limites, os animais têm limites pro tanto que eles conseguem se regenerar, né? Mas será que existem animais que são capazes de se regenerar de qualquer ferimento e que não morrem de causas naturais? Se vocês quiserem saber sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso pensar em fazer um vídeo sobre esses animais. Que existem animais que conseguem se regenerar sim de praticamente qualquer ferimento. Mesmo se você picotar ele em vários pedacinhos, ele consegue viver. E não percam nos nossos próximos vídeos sobre esse tema aqui da regeneração. Eu vou explicar se nós, humanos, também temos essas habilidades regenerativas que a gente descreveu aqui pra outros animais. E vamos entender até onde nós conseguimos nos regenerar. Então, pra vocês não perderem esse vídeo que vai sair em breve aqui no canal sobre como é que nós, humanos, conseguimos regenerar certas partes do corpo. Se inscrevam aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. E também ative o sininho pra não perder as notificações dos novos vídeos que estão saindo sempre aqui toda segunda e sexta-feira. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!